Olá gente, estamos aqui para mais uma receitinha básica e rápida, só que essa receita aqui que eu vou fazer agora foi o meu amigo Luiz Ribeiro que deixou para mim nos comentários. Eu ia fazer o teste sem gravar, mas aí eu resolvi gravar, tá bom gente? Então nós vamos colocar 150 gramas de soda calça em escanos, vou colocar a máscara, tá? Vocês vão ouvir a minha voz um pouquinho diferente. E 250 ml de água para dissolver a soda, só vou dar só uma misturadazinha para ela poder, essa soda que eu comprei, ela é boa, mas ela veio um pouquinho empedrada. Assim que ela estiver dissolvida, totalmente dissolvida, é tudo rápido, tá gente? Tudo muito rápido, para vocês verem, ó. Ela já dissolveu. Ó, não tem um grãozinho mais. Ela dissolve rápido. Ela vem empedrada, mas ela dissolve rápido. Nós vamos colocar um litro de óleo. Já está aqui, que eu medi, tá gente? Peneirado em temperatura ambiente. Eu recebi uma pergunta hoje, a pessoa me perguntou se pode colocar óleo sujo ou, como ela colocou, óleo velho. Pode, desde que esteja limpo e desde que não tenha, é, não tenha feito, feito com, seja fritura de peixe, tá? Ó, vocês já viram aqui, houve uma modificação. Já está começando a ficar espesso. Então, como o nosso sabão é bem simples, Aí, o que eu vou acrescentar agora, segundo meu amigo, é para tirar o cheiro do óleo, tá? E assim, não sei se vocês lembram, eu acho que isso é mais da antiga, né? Que, quem já passou por privações deve saber que o copo ficava com aquele cheiro de ovo. Quando a gente coloca um ovo, quebra um ovo dentro do copo, depois lava. A pessoa que vem em seguida não lava o direito, ou então o sabor que você tem não é bom, né? Aí fica aquele cheiro de ovo, aquela coisa assim no copo. A gente já fala cheiro de ovo, mas fica aquele cheiro rançoso, né? Então, porque a gente não pode botar perfume, não pode botar nada. Agora, os detergentes estão vindo mais cheirosos, mas nós que somos mais da antiga, sim, né, Luiz? É, a gente fala esse cheiro de ovo. Então, ele me ensinou a colocar a borra, ó, usada já. Três colheres de sopa e eu vou acrescentar. Vou mexendo. Tá? E vou, se não, se eu não com a colher, eu não dissolver aqui tudo, eu vou, é, bater com a batedeira. Eu acabei de passar o café agora. Ó, então nós vamos usar a batedeira. Nossa, Andréia! Então, nós podemos chamar esse sabão de café. Sim! Nós estamos fazendo um sabão de café, ou borra de café. Tá bom? Luiz não me deu o nome, não. Mas eu coloquei, tá, Luiz? Eu fiz, eu preferi assim. Esse aqui é o teste que eu tô fazendo. Lembra que eu falei pra você que, ó, tô fazendo o teu sabão? Só que eu resolvi gravar, porque uma vez dando certo, né? Ó, tá vendo? Aos poucos, pela soda tá... Ela dá um certo aquecimento, aquela paçoquinha que fez, já dissolveu totalmente. Deixa eu aproveitar esse restante de óleo que tem aqui. E eu vou dar uma batidinha com a batedeira pra acelerar, gente. Tá? Minha batedeira tá aqui, já, pertinho, pertinho. Eu não vou deixar vocês ficarem escutando muito barulho. Eu vou bater durante cinco minutinhos, cinco ou oito minutinhos, tá? Gente, parei por aqui, tá? Como a primeira vez que eu faço, essa proeza, essa receita, né? O meu amigo, que não hesitou em me passar. Então, nós vamos estar colocando na forma pra ver. Aí você vai me perguntar, André, é... Quando o café cai na blusa, né? Mancha. Ou deixa aquela marca. Vamos esperar o resultado, gente. E esse sabor aqui é especificamente pra dar brilho nas panelas e pra tirar aquele cheiro rançoso que fica em louça, tá? Então, nós vamos lá agora. A nossa forminha aqui tá forradinha. Eu não deixei muito grosso. Tá? Deixei assim. E vocês podem colocar nos comentários, tá? Eu vou fazer bastante pesquisas, bastante coisas, pra poder estar respondendo vocês. Nós sabemos histórias e mais histórias de cafeína, de café, de tudo. Agora nós vamos ver, ao viver a cor, como é que vai ficar com o sabão. Já que nós mexemos com isso. Tá certo? Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho. Precisam ver melhor, né? Isso. Então, vamos esperar esfriar e nós vamos cortar pra vocês, tá? Beijão. Quero deixar agradecimentos. Quero pedir, ó, pidona, likes, comentários, muitos comentários. Eu preciso de comentários porque eu preciso trabalhar, eu preciso responder. Tá, gente? Respondo de madrugada. Eu agora vou dar uma paradinha aqui, vou responder lá no WhatsApp. Porque tem pessoas que me chamaram no WhatsApp. Pode entrar no WhatsApp. Eu estava tendo problema com a internet. Espero que as pessoas possam ter compreendido isso. Agora eu estou voltando a responder, tá? Então, até lá. Um beijo bem grande. Olá, gente. Recitado de mais uma receita. Aqui o sabão com borra de café. Certo? Me foi enviado pelo meu amigo Luiz Ribeiro. Ele colocou até nos comentários mesmo, tá? Que nós usamos 250 ml de água, 250 ml de soda, 1 litro de óleo e 3 colheres de sopa de borra de café. E não do pó. A borra é aquela que nós já usamos. Tiramos o sumo, né? Do café. E nós fizemos. Gente, o pó de café ou a borra de café, ela serve pra fazer limpeza de pele. Nós sabemos que pra pele é muito bom. Ou é muito boa. Né? A borra. Então, aqui pra roupa, o sabão não fica com muito cheiro de óleo. Ajuda a tirar o cheiro. A gente não precisa colocar água sanitária, cânfora, brancol. Pelo que eu pude ver, que o Luiz mandou pra mim, eu não fiz o teste. Eu já fiz logo o sabão e gravei. Porque, sendo dele, eu acredito que... Acreditei que seria bom. Ele me passa confiança. Então, está pronto o nosso sabão. Ele serve pra limpar, tá? Aquele cheiro que... Né? O tempo da minha avó que falava assim... Ah, tem cheiro... Fica com cheiro de ovo no copo. O cheiro disso. Não fica com cheiro nenhum na louça. Não deixa ficar com cheiro ruim algum na louça. É bom pra dar brilho. É bom também pra lavar roupa, tá? Eu não vou fazer o teste agora. Porque a soda ainda não curou, tá? Outra pessoa me fez a pergunta. Você não fez o teste do sabão de açúcar com sal? Ou de sal com açúcar? Eu vou fazer, querida. Pode deixar que eu vou fazer. Tá bom? Então, está aqui pronto o nosso sabão. Mais um. Espero que vocês gostem. Todas as dúvidas agora eu vou tirar nos comentários. Ou pelo WhatsApp que eu já dei a vocês. Certo? Sim. Pro vídeo não ficar muito prolongado. Porque eu queria fazer um vídeo explicativo. Mas algumas pessoas não compreendem. Elas acham que eu falo demais. Então, pra eu não falar muito. Eu vou falar pra quem quer ouvir. Quem quiser saber mais sobre a borra do café. A utilidade. Por que eu coloquei. Por que eu não coloquei. Faça perguntas no comentário que eu vou responder. Tá? E eu estou muito feliz. E quero agradecer a vocês. Por vocês estarem sendo compreensivos. Porque eu estou tendo problema com a internet. Com notebook. Está acontecendo tudo assim ao mesmo tempo. Então, eu tenho deixado de colocar muitos vídeos. Eu tenho muitos vídeos ainda pra colocar. Vídeos acumulados. Que vocês vão ver eu dando assim. Feliz Páscoa. E ó. Vídeos antigos. Porque eu estou tendo esse tipo de problema. E até mesmo no celular. Eu costumo ter internet. Quando eu saio daqui. Dessa rocinha aqui que eu moro. Porque eu uso a internet do celular lá. Porque a minha internet aqui. Eles estão trocando a fibra. Colocando fibra ótica. Não é isso? Então, como aqui é um local um pouco atrasado. Demora um pouquinho mais. Tá bom? Chega de falar. Tá aqui o nosso sabão. Muito bonito, ó. Tá dando a cara a tapa, ó. Ó. Deixa eu poder fazer. Luiz. Vou fazer até um sabão em pó. De café. Imagina. Que coisa linda que vai ficar. Gente. Beijão pra vocês. Deus continue abençoando a vida de vocês. Multiplicando bênçãos. Dando proteção. Porque o nosso mundo tá bem difícil, tá? Então, eu peço a Deus que acampem os anjos dele ao redor de vocês. Protegendo a vocês. E agradeço por tudo. E agradeço por tudo. Por tudo mesmo. Agradeço por vocês assistirem meus vídeos. Agradeço por vocês deixarem comentários. Agradeço por vocês deixarem críticas. Porque me fazem crescer, aprender, me corrigir. Tá bom? Quero mandar um beijo pra todas. São tantas. São tantas. São tantas. Gente. Eu hoje. Eu fui pro médico. E lá. O celular pegou bem. Pode falar meu nome. Pode falar meu nome. Pode falar meu nome. Pode deixar aqui no próximo vídeo. Que eu vou colocar. Eu vou falar o nome de todas vocês. Com muito carinho. Tá bom? Deus abençoe vocês. Beijos. Beijos. Beijos.